Iniciando o nosso curso formalmente, agora, neste momento, contamos para a aula inaugural com a presença que tem prestigiado todos os anos, aliás, esse curso, do conhecido reitor, dos reitores dessa universidade, o professor Pedro Palmon. Todos conhecem o professor Pedro Palmon, mas, apesar disso, eu gostaria de sublinhar que o professor Pedro Palmon é realmente o orgulho da nossa universidade. E o professor Lever vai fazer a apresentação do conferencista. O professor Pedro Palmon Muniz de Bittencourt ostenta com uma das suas maiores glórias ser natural da Bahia, mas ele tem qualificativos muito grandes, entre os quais pude ser um dos lápices, dos expoentes, da cultura e da universidade brasileira. É um grande orgulho, como bem assinalou o coordenador deste curso, o professor Atos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a antiga universidade do Brasil. O professor Palmon foi livre docente da Faculdade de Direito, professor catedrático, por concurso da Faculdade de Direito, professor fundador da Faculdade de Direito da PUC, professor de História, por concurso do Colégio Pedro II, professor de História da Universidade de Santa Ursa. Exerceu funções das mais relevantes em nosso país. Diretor da Faculdade de Direito da nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro. O vice-reitor e reitor por longo período da Universidade do Brasil. Ministro da Educação e Saúde. E atualmente mantém-se como membro vitalício do Conselho Universitário desta Universidade Federal. Como atividades culturais, no Museu Nacional foi o criador do curso de museus e da cadeira da História da Civilização Brasileira. É atual presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ao qual prestou eminentes serviços, entre os quais a construção, o belo edifício que o tem como sede. A Academia Brasileira de Letras é um dos imortais da nossa cultura, membro desde 1936, mal nascido, ingressava na academia e presidente em 1945. O Conselho Federal de Cultura foi presidente e se mantém nessa posição na Câmara de Patrimônio Histórico daquela Alta Câmara. Tem inúmeros trabalhos publicados. É autor de mais de uma centena de livros e estudos. Entre eles, há a destacar a História Social no Brasil, em três tomos. A História do Brasil, em sete volumes. História das Ideias Políticas, Teoria Geral do Estado, Direito Constitucional Brasileiro, História da Civilização Brasileira. Na literatura histórica, tem biografias de D. João VI, D. Pedro I, D. Pedro II, em cinco volumes este. Da Princesa Isabel, Castro Alves, General Gomes Carneiro, etc. Há um grande número de obras e vimos de saber, de ter conhecimento, que o professor Falmão está começando uma coleção que será muito importante, qual seja a das suas memórias. Imaginem, senhores, o que não sairá de importante e de interessante nessas memórias. Cumpriu missões diplomáticas das mais importantes no exterior. Delegado ao Congresso para a Guerra e a Paz de Chapultepec, em 1945. Embaixador aposta o presidente de Costa Rica, do presidente da Venezuela, as festas de centenários de Rubem Dario, em Managua. Delegado à Conferência de Educação em Genebra. Delegado à Conferência Mundial de Instrumentos de Cultura, da Unesco, em Veneza, etc. Ostenta títulos mais importantes que é dado a um homem de cultura, como o professor Calmon, possuir. É doutor honoris causa da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Direito de Lisboa. Professor honorário das Universidades de São Marcos, do Chile, de Buenos Aires, do Equador, de Nova Iorque. Doutor honoris causa da Faculdade de Letras da Universidade da Bahia. Membro correspondente da Academia de Ciências de Lisboa e da Academia Espanhola. E tem também diversas condecorações, entre elas, Grau, de Grande Oficial da Ordem do Rio Branco. Grande Cruz de todas as ordens portuguesas. Comendador da Legião de Honra da França. Grande Cruz da Argentina, da Venezuela, da Colômbia, do México, da Espanha, do Vaticano, etc. Além das atividades de professor, de escritor, de iminente literato, grande homem de cultura, colabora em jornais e revistas nacionais e estrangeiras. E vai discorrer, como já o fez diversas vezes com um vulgar brilho neste nosso fórum, sobre as origens das instituições brasileiras. Com a palavra, o eminente professor Pedro Calmon. Agradeço de coração ao meu querido e velho amigo Atos da Silveira Ramos a extrema bondade das palavras iniciais com que me caldou. E ao meu jovem amigo, Lézer, a extrema gentileza da longa referência que fez ao meu passado cultural. O que, aliás, me veixou um pouco, porque a modéstia é inerente à consciência do trabalhador. Quem realiza é modéstia, o vaidoso é o impecundo, é quem não fez, é o que aparenta. Eu sou um homem natural, lógica, intrínsecamente modéstia. Sinto-me humilhado com tanta elogio, ao mesmo tempo estimulado por tanta bondade. De maneira que é com o espírito envoado de recordações do meu histórico, universitário e cultural, que começo esta preleção sobre um tema que, aliás, não vem devidamente estudado nos livros, mas que procurarei resumir no tempo regimental de uma conferência didática. A origem das instituições brasileiras. Teremos instituições aborígenes? Não. Temos costumes. O vestígio da influência original dos índios. Alguma coisa como uma adaptação de hábitos nos sertões brasileiros. Mas não lhes herdamos instituições sociais. E africanas? Teremos instituições africanas no entrecho social brasileiro? Também não. A nossa herança em matéria de direito público, de estruturação do Estado, de constituição do poder político, Enfim, as instituições brasileiras vieram da Europa. São imigrantes como o homem branco. Apenas, nestes trópicos, adquiriram o colorido, a expressão, a especificidade, a particularidade da natureza que as aclimatou. O nosso povo é um exemplo desse sistema natural e complexo, sociológico e antropológico, de formação étnica e social. O povo moreno do Brasil. O povo brasileiro é o povo brasileiro. Começamos por ele. Porque com ele é que nascem as instituições políticas no país. O povo brasileiro é uma amálgama das três raças aliadas, que não se hostilizaram, antes se amaram, criando esta população tão mestiçada e tão nacional. Provimos do branco europeu, sob o língua português, do gentil, indígena e do preto que veio dar. quanto a essa facilidade de formação étnica do povo brasileiro, ela consiste numa sucessão, numa herança também natural. O povo português é o povo mais mestiçado da Europa. quer dizer, como falamos, o português é dado aliança das raças. O português patrocina a mestiçagem. O português é o pai do mulato brasileiro. Sorrio e lembro que ele já era assim na Europa. Isto é, um povo que se formou em primeiro lugar no recipiente arqueológico da velha Ibéria. Depois, lavado pelas ondas de migração que escorreram sobre essa estrutura primitiva e que foram os cartagineses os gregos de onde a palavra Lisboa olissipolis cidade de Ulisses reminiscência helênica das origens antigas do povo português. O povo romano que nos deu a língua neolatina que falamos e por fim desde 711 até o fim do reinado de Afonso Henriques, fundador da monarquia, os árabes. Quem da hoje povoou o Algarve e parte do Alentejo. Árabes que enriqueceram o vocabulário português com tanta palavra que os recorda. Ora, essas lavagens étnicas que depuraram o povo português ainda hoje se encontram no tipo físico do Lusitano. um português do Norte nós logo reconhecemos. É um português louro, descendente dos visigodos, cujos nomes se distribuem pelas províncias septentrionais de Portugal. Os homens do Sul são morenos, meios sacacenos, um tanto africanos do Norte do Norte, quer dizer, do Norte da África, quer dizer, essa mistura de gente criou o tipo do marinheiro português que descobriu o Brasil. Este homem era, portanto, um homem diferente à discriminação racial, que nunca teria guarida nem em Portugal, nem nessas colônias. Nós, por exemplo, não entendemos, não compreendemos, achamos estúpido o arianismo, o arianismo de Gobinó, o arianismo nazista. Nós não entendemos. Por quê? Porque parte de um mito, um mito da unidade racial louro-branca germânica, criando um tipo humano que, na realidade, se examinarmos a sua etiologia, a sua origem, não existe. O português, portanto, propenso à pluralidade racial e o Brasil se tornou o patrono desta mistura de raças que faz do povo brasileiro um povo essencialmente moreno. Um povo que dispensa os privilégios de raça e que todos somos iguais, tendendo fisicamente para a constituição de um tipo próprio. Uma pergunta à margem da antropologia. Haverá nessa multiplicidade de raízes um tipo predominantemente brasileiro? Aquele que possamos indicar na rua aquele homem brasileiro? E eu respondo que existe no estrangeiro, por onde muito andei, facilmente distinguia um brasileiro do estrangeiro. Por quê? Porque essa mistura foi conformando uma expressão antropofísica, uma formação genética e ao mesmo tempo antropológica que significa a existência do homo brasileiro. É claro que este carinho está longe de esfriar. Temos de esperar que as gerações se sucedam para cada vez mais se simplificar o cultivo brasileiro. Mas, de qualquer modo, o brasileiro existe, pelo menos mentalmente. Os nossos costumes nos assemelham. Sentimos mais ou menos as mesmas coisas. O brasileiro é, sem retórica, nem curtosia, um homem generoso. É um bom. É um sentimental. quando há um crime queremos a morte do criminoso. Quando há um júri queremos a absolvição do réu. Somos a favor da violência entusiástica e contra os seus excessos. Somos o povo da anistia, o povo do perdão, o povo que abomina a pena de morte. Mataram há 150 anos, quase 200 anos, tiradentes e até hoje é feriado da escola. Em homenagem ao réu. Somos a favor da generosidade, somos da divóveis. Por quê? Por quê nascemos assim? Porque este é um predicado e este costume nos assemelha. Este costume é que faz que tenhamos reações homólogas, parecidas diante dos acontecimentos políticos, sociais, econômicos. Todos os brasileiros pensam mais ou menos numa certa direção. Isto constitui a psicologia de um povo. De maneira que, dito essas palavras iniciais, para justificar a minha crença, a crença que devemos ter na existência do povo brasileiro, o povo brasileiro na acepção do direito público, distinto da população, porque a população é a soma de brasileiros e estrangeiros que aqui moram. O povo brasileiro é o povo capaz de produzir a vontade política, isto é, é o povo nacional. Diz as palavras, vamos agora à sinta explicativa das instituições brasileiras. A primeira delas, a dignidade humana. que nós traduzimos por uma palavra sonora, comunicativa e atual. Uma palavra que todos temos nos lábios, uma palavra que todos temos no coração, uma palavra que está nas nossas ambições mais comezinhas e nos nossos desejos mais altos. Esta grande palavra liberdade. que é a liberdade. A liberdade é a garantia individual em face do poder contido pelo dever de respeitá-la. Esta é que é a liberdade. Liberdade, diz a nossa Constituição Federal, é o direito de tudo fazer que não contraria a lei. Como se diz na rude linguagem popular, legal. A liberdade é a conduta legal de um indivíduo. Legal no sentido de que, se não contraria a lei, constitui direito exercê-la. A essa liberdade que nasce com as primeiras instituições brasileiras. Isto é que é preciso dizer. Nós, os que estudamos a história do Brasil, partimos de um pressuposto que não é verdadeiro. O de que, antes da independência, vivíamos no absolutismo. E esse absolutismo era antiliberal. quer dizer, não se conheceria a liberdade no Brasil se não depois do brito de tirando. Se não depois da declaração da soberania nacional. Se não depois do Brasil nascer. Ora, isto não é verdade. A liberdade para viver, para existir, exige o comportamento do governo de acordo com a segurança individual. Determina-se pela divisão das funções do poder. O poder executivo e o poder judiciário. Quer dizer, sobre os dois, o império da lei. Ora, imperando a lei, a liberdade surge como a consequência da sua aplicação. Ora, como começa o poder no Brasil? Começa, repare-se bem, com as cartas de donataria das capitanias hereditárias. Quando Dom João III doa o território brasileiro retalhado em capitanias sem léguas de costa a determinados fidálogos. Surge aí o princípio da garantia da liberdade. Por quê? Nomeia-se com plenos do poder judiciário e o poder judiciário é o executivo. Ele tem a transmissão da função, mas, junto dele, manda um obdômen. Isto é o juiz. Alguém se nomeado pelo rei e defendido do capitão general desempenha a função judiciária. Ora, uma vez que o poder judiciário não está subliminado ao poder executivo, a liberdade é segura pela invocação deste poder de protetor contra os abusos do poder executivo. Quer dizer, em 1532 e 1564, no tempo em que se instituiu o primeiro município brasileiro de Queijá-Valarela, sobre 6, desde 22 de janeiro de 1532, se concede o direito de apelar para a justiça ao homem prejudicado pelo excesso do poder. Quer dizer, surge, não digo executivo, objetiva, total, a liberdade, mas surge a primeira garantia que se lhe dá, essa, de pedir a justiça o remédio contra o exagero da prevalência, contra o poder abusivo do Estado. de que lugar concede-se ao habitante do Brasil o direito de administrar por si mesmo a pequena região que se chama a comuna ou município. que é o município. O município é a autonomia administrativa dada a uma determinada zona, a uma determinada vila, onde as autoridades são constituídas pelo porto do povo. Quer dizer, o povo aprende a voltar. nós temos a documentação disto que nos faltava para compreender a exatidão do que acabam e são as datas da Câmara de São Paulo. E, mas, de abrigo, o da Bahia desapareceu no século XVI com a invasão holandesa em licença de São Paulo. O de Pernambuco queimou-se na invasão holandesa e com os estudos que houve naquela capitania. Os no Rio de Janeiro arderam com o Serviço Municipal em 1798. Não há o arquivo da cidade antes dessa data. o de São Paulo salvou-se quase por milagre um virtude do clima. Aquele clima prínvio e benéfico do Planalto que impediu que se deteriorasse os papéis. do clima e o de São Paulo que são da democracia, o ânimo municipal do Brasil da Colômbia. Suponha-nos hoje, hoje, se fala sobre democracia, direta ou indireta, ela já é da democracia, a democracia, a democracia, a democracia, a democracia, a democracia. Parece que a democracia é uma medida de respeito e complicação com marca da imprensa, que embalamos à nossa questão. Não! A democracia surge no Brasil com os primeiros sintomas da forma patriótica do Brasil. O conselho universitário me impedia que eu fizesse o meu discurso de posse, porque achava um discurso muito além das expectativas, que hoje seria um discurso muito água com açúcar, num tempo naquela época era muito difícil. Foi com a segurança que o mestre Calmin fez, que eu consegui realizar e fazer o meu discurso aqui dentro. Aí está a segurança da liberdade do Brasil. Está dentro desta universidade é o magnífico reitor Pedro Calmon. Mestre, eu gostaria de fazer uma pergunta à vossa magnificência. Hoje os antropólogos e sociólogos alentam a ideia de que existiam as instituições índias antes das instituições alienígenas, quer dizer, as que vieram de fora. E no entanto, para que seja enriquecida a nossa, mais ainda, a palestra que a vossa magnificência fez, e pelo que está atualmente acontecendo com os índios no Brasil, eles se aculturaram através da cultura alienígena e, por esta cultura, eles estabeleceram um grau de consciência. Então, eu gostaria que o vossa magnificência nos enriquecesse mais ainda, saber se existe realmente uma relação entre a cultura, entre as instituições dos índios não alienados e a atual cultura. Era isso que eu gostaria. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Em primeiro lugar, pela sua reminiscência de estudante, terrivelmente subversivo, implacavelmente simpático. De maneira que fomos inimigos cordialíssimos e conservamos a amizade de outrora e mais os votos que passam para que prosperem. Agora, está do outro lado da cerca, no campo dos professores, dos jornalais estudantes, na sua carreira brilhante. Mas, quanto à situação do indígena, é a seguinte. O Brasil, eu, aliás, digo isso no meu livro Estranho Brasileiro, e é verdade, tem várias fases de civilização dentro do nosso país. Nós temos a pré-história, representada pelas aldeias indígenas. A Idade Média, no sertão oligárquico e abandonado. O século XIX, no romantismo das cidades e a realidade na vida que corre. De maneira que, no mesmo país, podem acumular-se essas camadas sucessivas. Quanto ao índio, é preciso que se diga, o que ele reclama hoje é a terra para a comunidade. Mas, evidentemente, trata-se de um direito indiscutível. Porque, se o poceiro tem o direito resultante da uso do campeão, da ocupação da terra, é natural que a tribo indígena que mora em uma determinada área seja senhora desse lugar. Agora, quanto às instituições indígenas, dá-se hoje o contrário. Nós não recebemos impressões ou influências ou heranças da bárbara cultura indígena. A cultura indígena é que recebe, por imitação, as lições terríveis, nefastas, que os brancos lhes dão. Porque o índio, dizia, meu antropólogo, meu amigo, não aprende em escola, aprende por imitação. É como um animal. Imita. Não recebe a lição no colégio. Ele imita os costumes. Se o branco chega e o embriaga, ele se dá a embriaguez. Se o branco chega e negocia com ele, ele imita na transação o costume do branco. Quer dizer, hoje o índio recebe exatamente a herança do branco. Eu não sou nada otimista quanto ao futuro disso. Porque, à medida que as civilizações se aproximam, desaparece o barbarismo e surge essa cultura média, medíocre, da qual o cacique, Mário Juruna, é um símbolo. Quem é o Mário Juruna? É um malandro selvagem que já foi cacique e hoje deputado que representa um elemento de transição entre o tribalismo e a cultura. Evidentemente, o seu filho, os seus filhos, estudarão no colégio. ...das funções do poder. O poder executivo e o poder judiciário. Quer dizer, sobre os dois, o império da lei. Ora, imperando a lei, a liberdade surge como a consequência da sua aplicação. Ora, como começa o poder no Brasil? Começa, repare-se bem, com as cartas de donataria das capitanias da Itália. quando o D. João III doa o território brasileiro retalhado em capitanias sem léguas de costa a determinados judaos. Surge aí o princípio da garantia da liberdade. Porque nomeia-se com plenos poderes do capitão general. É o exemplo físico. Ele tem a judiciário. junto ele manda o ouvidor. Isto é, o juiz. Alguém, ser humilado como rei, o descendente do capitão general, desempenha a função judiciária. Ora, uma vez que o poder judiciário não está subordinado ao poder judiciário, a liberdade da cintura pela invocação deste poder processou contra os abusos do poder judiciário. Quer dizer, em 1532, 1530, no tempo em que se instituiu o primeiro município brasileiro e que já cada vez são de 100, que é de 22 de janeiro de 1532, o primeiro município que consegue o direito de apelar pela justiça a um homem prejudicado pelo excesso do poder. Se a liberdade surge, não diga executiva, objetiva, total, a liberdade, mas surge a primeira garantia que se lhe dá essa de pedir à justiça o remédio. Tem o direito resultante da última da ocupação da terra, é natural que a tribo indígena que mora em uma determinada área seja senhora desse lugar. Agora, quanto às instituições indígenas, dá-se hoje o contrário. Nós não recebemos impressões ou influências ou heranças da bárbara cultura indígena. A cultura indígena que recebe por imitação as lições terríveis, nefastas, que os brancos lhes dão. Porque o índio, dizia um antropólogo meu amigo, não aprende em escola, aprende por imitação. É como um animal, imita. Não recebe a lição no colégio. Ele imita os costumes. Se o branco chega e o embriaga, ele se dá a embriaguez. Se o branco chega e negocia com ele, ele imita da transação o costume do branco. Quer dizer, hoje o índio recebe exatamente a herança do branco. Eu não sou nada otimista quanto ao futuro disso. Porque à medida que as civilizações se aproximam, desaparece o barbarismo e surge essa cultura média, medíocre, da qual o cacique, Mário Juruna, é um símbolo. Quem é o Mário Juruna? é um malandro selvagem que já foi cacique e hoje é deputado que representa um elemento de transição entre o tribalismo e a cultura. indígena. Evidentemente o seu filho e seus filhos estudarão em colégios, casarão com moços de outras raças e morre o índio pelo desraizamento, pela perda daquela cor local que ele tinha na sua tribo. essa consequência é inevitável. O índio está desaparecendo pela absorção dos profundos brancos, viciado e não depois do Brasil nascer. Ora, isto não é verdade. A liberdade para viver, para existir, exige o comportamento do governo de acordo com a segurança individual. Determina-se pela divisão das funções do poder. O poder executivo e o poder judiciário. Quer dizer, somos dois o império da lei. Ora, interando a lei, a liberdade surge como a consequência da sua aplicação. Ora, como começa o poder no Brasil? Começa, pensaram que bem, com as cartas de donataria das capitanias hereditárias. Quando o bem-jão terceiro zoa o território brasileiro retalhado em capitanias sem alvas de costas a determinados estudados. Surve aí o princípio da garantia da liberdade. Porque nomeia-se com plenos poderes do capitão-general. É o executivo. Ele tem a ser no fundo da função. Mas, junto dele, manda-se o ouvidor. do capitão-general. Isto é, de luz. Alguém se nominava pelo rei e defendia do capitão-general sem desempenho a função judicial. Ora, uma vez que o poder judiciário não está subordinado ao poder executivo, a liberdade é que vira pela invocação deste poder proteção contra os abusos do futuro. Quer dizer, em 1532, 1534, no tempo em que se instituiu o primeiro município brasileiro de Jardim Avalente, São Vicente, que é de 1532, em 1532, em 1532, para a justiça ao homem prejudicado pelo processo do país. As instituições indígenas dá-se hoje o contrário. Nós não recebemos impressões ou influências ou heranças da bárbara cultura indígena. A cultura indígena que recebe por imitação as lições terríngues, nefastas, que os brancos lhes dão. Porque o índio, dizia-me um antropólogo, meu amigo, não aprende em escola, aprende por imitação. É como um animal, imita. não recebe a lição no colégio, ele imita os costumes. Se o branco chega e o embriaga, ele se dá a embriagueira. Se o branco chega e negocia com ele, ele imita na transação o costume do branco. Quer dizer, hoje, o índio recebe exatamente a herança do branco. Eu não sou nada otimista quanto ao futuro disso, porque à medida que as civilizações se aproximam, desaparece o barbarismo e surge essa cultura média, medíocre, da qual o cacique, Vário Juruna, é um símbolo. que é o Mário Juruna. É um malandro selvagem que já foi cacique e hoje deputado, que representa um elemento de transição entre o tribalismo e a cultura. evidentemente o seu filho e seus filhos estudarão em colégios, casarão com moças de outras raças e morre o índio pelo enraizamento, pela perda daquela cor local que ele tinha na sua tribo. essa consequência é inevitável. O índio está desaparecendo pela absorção dos filhos brancos, desfiados. Isso é um crime, vamos manter o índio no seu hábito aqui. É claro, todos queremos isso, os índios que não querem. porque à medida que eles têm contato com os brancos, eles vão decolindo a missão das coisas que os neus possuem. Desde a independência vivíamos no absolutismo e esse absolutismo era antiliberal. Quer dizer, não se conheceria a liberdade no Brasil se não depois do brito do Tiranta, se não depois da declaração da soberania nacional, se não depois do Brasil nascer. Ora, isto é verdade. A liberdade para viver, para existir, exige o comportamento do governo de acordo com a segurança individual. determina-se pela divisão das funções do poder. O poder executivo e o poder judiciário. Quero dizer, somos dois, o império da lei. Ora, imperando a lei, a liberdade surge como a consequência da própria situação. Ora, Então, como começa o poder no Brasil, começa, sabe-se bem, com as cartas de Dona Tauria da Capitania Solidária, quando, desde o terceiro, voa o território brasileiro, fatalhado em capitanias sem levas de costa, há determinados subálogos. Surve aí o princípio da garantia de guardado, porque não é que encontramos o poder do Capitão General, ele tem apenas o fim da função, mas, junto dele, manda-se o editor. Se o branco chega e negocia com ele, ele imita na transação o costume do branco. Quer dizer, hoje o índio recebe exatamente a herança do branco. Eu não sou nada otimista quanto ao futuro disso, porque, à medida que as civilizações se aproximam, desaparece o barbarismo e surge essa cultura média, medíocre, da qual o cacique, Mário Juruna é um símbolo. O que é o Mário Juruna? É um malandro selvagem, que já foi cacique e hoje deputado, que representa um elemento de transição entre o tribalismo e a cultura. Evidentemente, o seu filho e seus filhos estudarão em colégios, casarão com moças de outras raças e morre o índio pelo enraizamento, pela perda daquela cor local que ele tinha na sua tripa. Essa consequência é inevitável. O índio está desaparecendo pela absorção dos filhos brancos. Viciado. Isso é um crime. Vamos manter o índio no seu hábito aqui. É claro. Todos queremos isso. Os índios não querem. Porque, à medida que eles têm contato com os brancos, eles vão discutindo a missão das coisas que os brancos possuem. E aí que eu, com isso, respondo a Bíblia. Segundo o primeiro parceiro, estagiário Abílio Aranha, da iniciativa privada. Abílio Correitor da Universidade do Brasil, dos tempos que eu era estudante da Escola Nacional de Engenharia. A minha dúvida é a seguinte. Pela exposição feita pelo professor Calmon, nós compreendemos que o Brasil teve instituições baseadas na liberdade e na democracia. Não acha o professor deslocado o que se afirma correntemente hoje, que só agora se pretenda fazer do Brasil uma democracia? Isso é um equívoco verbal. Fazer do Brasil democracia por que modelo? Porque o problema é este. Há mil democracias. Há mil. Eu falei da democracia municipal. Não disse que o Brasil foi sempre a democracia não. Perdão. Eu falei dos aspectos desconhecidos ou ignorados que nós pudemos reaver, graças à comunicação das atas da Câmara Municipal, da democracia nascente no município brasileiro. Eu falei disso. Ora, evidentemente, era o que se chama, na história do Estado, a democracia direta, que é aquela em que o povo faz o governo. O povo reúne-se na praça pública e vota no governo. Não é a democracia representativa em que o povo vota nos representantes e constitui um congresso que faz a lei. Mas, evidentemente, fazer do Brasil uma democracia, a frase do presidente João Figueiredo, representa a ideia de restituir a plenitude dos órgãos democráticos. Essa plenitude não existiu e ainda não está completa porque as emendas da Constituição limitaram as faculdades, os poderes do Congresso Nacional, aumentaram os poderes do Executivo, que podem, inclusive, emitir um decreto de leis, sem ouvir a representação popular, de maneira que a democracia existe ou na plenitude ou reduzida. Nós temos uma democracia reduzida. E ansiando, é claro, como nós ansiamos, por uma democracia plena. Muito bem. Essa é a resposta. Presidente debatedor. Estagiário Luiz Felipe Neira de Castro, da Fundação Getúlio Vargas. Professor, durante a sua exposição, o senhor se referiu que as nossas instituições, elas são basicamente de origem europeia, porque eram os povos que, na época, tinham instituições já formadas. Eu desejaria saber, então, se um aspecto importante da formação da nossa cultura, que diz respeito aos estudos que as nossas elites, na época, faziam na Europa, em especial em Coimbra, isso não teria que ser levado em consideração. Ou seja, que a formação dessas pessoas, a formação cultural que elas obtiveram lá fora, elas não tiveram influências determinantes no tipo de instituição que nós passamos a ter. Obrigado. O ensino em Coimbra, que era dado tanto para brasileiros quanto para portugueses, era um ensino baseado principalmente no direito romano, na tradição, na teologia. Era um ensino antiliberal. E, no Brasil, se criou uma consciência exatamente contrária à consciência liberal. Agora, promovida por aqueles estudantes de Coimbra que liam os livros que não aprendiam na universidade, que era a leitura clandestina dos filósofos franceses. Leitura esta, que vai inspirá-los no sentido da Conjuração Mineira, feita por Coimbrões, estudantes de Coimbra, que vai inspirá-los nos movimentos de independência e vai inspirá-los na independência. A Universidade de Coimbra, quer dizer, não foi uma formação universitária que os conduziu. A Universidade não dava para isto. Porque, eu levaria tempo em explicá-lo, mas vale a pena dizer rapidamente, a Universidade de Coimbra passa por uma fase distinta, quando desaparece o barquinho de Pombal, que fizeram a reforma universitária, criando, por exemplo, a cadeira da História do Direito. Ela passa a ser reacionária no tempo da Dona Maria I. Isto é, a escola, a Universidade, ensina o ensino oficial, tradicional, o despotismo, direito divino, do poder público, etc. Não é a escola liberal, arejada, que o Bacísio de Pombal quiser estabelecer no século XVIII. E quando veio o Don João VI para o Brasil, tudo se modifica a diretividade. Porque aí, cria-se, então, começa a criar-se o espírito brasileiro. Muito obrigado. Qual a debatidora? Estagiário Alberto Calil, do Poder Executivo. Márcio, eu sou agora um emocionado e perseverante sexagenário que agradeço ao Onipotente por ter a oportunidade de rever e de constatar a lucidez, a competência e a sabedoria do meu mirador que vi e ouvi pela primeira vez em 1939, na Semana da Pátria. A pergunta, considerando que o mestre disse que a monarquia, fundando o Exército e a Marinha, garantiu a unidade do Brasil, quando a colonização espanhola permitiu a fragmentação e formação de repúblicas, pergunto, o sistema monárquico ainda é viável na situação das instituições atualmente no Brasil? A minha resposta é imediata e fácil. Se tivéssemos monarquia, teríamos pouca diferença do governo atual. Pouca diferença. Não haveria sucessão presidencial, presidenciáveis, direta já ou indireta. Nada do que está hoje preocupando o povo em relação ao poder executivo. Mas o Legislativo seria o mesmo. A federação seria a mesma. O que é a federação? É a autonomia dos Estados ligada à soberania nacional. Apenas teríamos a vantagem, reparem a palavra de óleo emprego, a vantagem, de um imperador que fosse, aí já é o condicional, como o D. Pedro II, de um tipo de tolerância, de sabedoria, de compreensão e de bondade. A minha mãe, a minha mãe, minha amada mãe, que eu tenho uma saudade imensa, era monárquica. Nunca viria república, porque era neta do avô que a criou e que era o mordomo maior do imperador. De maneira que eu nasci em um ambiente monárquico. Eu diria, com grande prazer, a restauração da monarquia. Não a prego, porque acho que o país merece ordem e não deve ser submetido às experiências, às inversões, que lhe acham a vitória. Porque a América é naturalmente republicana. A América é naturalmente republicana. A monarquia envolve uma história, uma tradição, uma herança, um princípio que se transmite numa dinastia de pais e filhos. Nós não temos isso. Eu diria que era difícil, realmente, restaurar essa monarquia. Mas eu a viria com muita facilidade e, aliás, repetiria como aquele autor que chamou Sua Majestade o Presidente dos Estados Unidos. Referindo-se ao Presidente da América do Norte, que é o imperador patrienal. Se nós tivéssemos que o imperador britânico era a mesma coisa. Contanto, se fosse bom. Eu respondi. O que é o Departador? Estagiário Nelson Machado, da FAO, UFRJ. Meu reitor, ouvirem a sua conferência sobre as origens das instituições brasileiras na qual o senhor faz uma referência e que é óbvia sobre a condição dos portugueses terem contribuído bastante para ela. Eu pergunto ao senhor, porque não ouvi nada que me pudesse, me pedi de fazer essa pergunta. Qual a influência que poderia ter tido das invasões dos franceses e holandeses aqui nesse território? Nada. É curioso, nenhuma. Nenhuma. Porque, ao contrário, enquanto os franceses não tiveram a referência nenhuma porque foram banidos logo, houve invasão de lua e truém, e tal, quer dizer, uma invasão guerreira que acabou com o abandono do Brasil por aí. Quanto aos holandesos, 20 anos ocuparam o Pernambuco e não deixaram, não deixaram nenhuma instituição no Brasil. Não sei de influência nenhuma dos holandeses no Brasil. Sei da reação, diz que eu, o contrário, da reação produzida, essa reação sim, a favor, como sucedeu na batalha dos Guararapes, da unificação do povo brasileiro. Porque na batalha dos Guararapes se unem contra o holandês, aí é uma antifluência, contra o holandês, o branco, o preto e o índio. Quer dizer, as três raças se humanizam na luta contra o invasor. Agora, o legado do invasor ao Brasil não há nenhum. Explica-se. A invasão holandesa não foi uma invasão de ordem política, mas econômica. Não foi o Estado holandês que invadiu o Brasil. Foi a Companhia das Ilhas das Oficialidades. Foi uma empresa comercial, é claro que ligada ao Estado, mas não foi o próprio Estado que invadiu o Brasil. E essa companhia tinha interesse em obter rendas para dar dividendos aos seus acionistas. De maneira que nenhuma instituição foi praticada no Brasil, a não ser uma precária Assembleia de Vereadores no Recife, que não deixou nenhum vestígio, influenciando os seus acionistas. foi que a minha resposta é negativa. Esse é o último debatedor, José Carlos, da UFRJ. Eu gostaria que o magnífico reitor Pedro Calmon me respondesse. Por que a instituição brasileira não caminhou em direção à monarquia democrática do tipo inglês, ou como a atual espanhola, optando pelo sistema republicano federalista? E até que ponto isso influenciou a não-entrada do Brasil no processo de remunição industrial do século passado, ficando o Brasil na posição de fornecedor de matéria-prima aos países industrializados? Eu declaro que houve a tentativa durante a monarquia de anglicanizá-la. Se não a monarquia inglesa leamos os discursos de João Barbosa e veremos a citação constante dos precedentes ingleses do parlamentarismo. O ideal de Joaquim Nabucco e também de Riva Barbosa, que só foi republicano no dia, em que se tornou a maior república, era a monarquia democrática. Aliás, monarquia democrática criada pela Constituição de 1924, naquele princípio que eu enfatizei aqui, que, bem-vindo pelo primeiro, se proclamou imperador, pela graça divina, direito divino, e pela aclamação enâmica dos pobres da Constituição de 1924, e pela democrática. Agora, eu tenho pena de realmente não ter continuado isso, porque podíamos ter hoje uma monarquia próspera e arejada e democrática a exemplo da Espanha e da Inglaterra. Aliás, a Inglaterra prova que a monarquia não é contrária à democracia. E nós sabemos que nos cria-se a própria, todos nós sabemos que a intuição que um homem eleito ou um homem nomeado produz o mesmo bem ou o mesmo mal em um regime. Um bom reinante, pacificador, o caso é da Espanha atual, é uma providência para o Estado. Agora, o que se divide é que o Brasil tem um juiz. O Estado tem um problema. Tem isso. Sétimo e último debatedor, estagiário Marques, do governo do Estado. Eu gostaria que o vosso excelente respondesse a pergunta se as tropas que o vizinho não tivessem dominado Portugal, poderia ter o Brasil hoje no judeu igual ao da Inglaterra? Não creio. Não creio. Eu acho que... Se o D. João VI não viesse para o Brasil, se não houvesse o caso de o seu herdeiro, o D. Pedro I próximo a mara da independência, nós seríamos republicanos. Apenas não seríamos a República do Brasil. Seria a República da Bahia, o Império de Sergipe, o Ducado do Maranhão, a República de Pernambuco. Quer dizer, nós teríamos países que mais tarde se uniriam pela língua, pelos costumes, pela similhança do povo, mas precisando para isso de guerras civiles, de um soldado que fizesse o que Caxias empreendeu no tempo da regência a unificação a fio de espada. Nós teríamos um país dividido. A Manarquia nos deu a união. este é o sagrado, admirável modelo que ela impôs no Brasil. É um império unificado. Império no sentido territorial da palavra. Império quer dizer um governo abrangendo uma imensa região geográfica. Um império com 8 milhões e 4500 mil habitantes no quilômetro quadrado. Isso devemos a manarquia. Agora, se não tivesse havido a catástrofe de 188 e a vinda da Casa Imperial, que tem uma espécie de assiste. ...universitário dessa Universidade Federal. Como atividades culturais, no Museu Nacional foi o criador do curso de museus e da cadeira da História da Civilização Brasileira. É atual presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ao qual prestou eminentes serviços entre os quais a construção, o belo edifício que o tem como sede. A Academia Brasileira de Letras é um dos imortais da nossa cultura, membro desde 1936, mal nascido, ingressava na academia e presidente em 1945. O Conselho Federal de Cultura foi presidente e se mantém nessa posição na Câmara de Patrimônio Histórico daquela Alta Câmara. Tem inúmeros trabalhos publicados. é autor de mais de uma centena de livros e estúdios. Entre eles, há a destacar A História Social no Brasil em três tomos. A História do Brasil em sete volumes. História das Ideias Políticas, Teoria Geral do Estado, Direito Constitucional Brasileiro, História da Civilização Brasileira. Na literatura histórica, tem biografias de D. João VI, D. Pedro I, D. Pedro II, dos cinco volumes estes, da Princesa Isabel, Castro Alves, General Gomes Carneiro, etc. Há um grande número de obras e vimos de saber, de ter conhecimento, que o professor Calmon está começando uma coleção que será muito importante, qual seja a das suas memórias. Imaginem, senhores, o que não sairá de importante e de interessante nessas memórias. cumpriu missões diplomáticas das mais importantes no exterior. Delegado ao Congresso para a Guerra e a Paz de Chapultepec, em 1945. Embaixador aposta ao presidente de Costa Rica, do presidente da Venezuela, às festas de centenário de Rubem Dario, em Managua. Delegado à Conferência de Educação em Genebra. Delegado à Conferência Mundial de Instrumentos de Cultura da Unesco, em Veneza, etc. ostenta títulos mais importantes que é dado a um homem de cultura como o professor Calmon possuir. É doutor honoris causa da Universidade de Coimbra da Faculdade de Direito de Lisboa. Professor honorário das Universidades de São Marcos, do Chile, de Buenos Aires, do Equador, de Nova Iorque. Doutor honoris causa da Faculdade de Letras da Universidade da Bahia. Membro correspondente da Academia de Ciências de Lisboa e da Academia Espanhola. E tem também diversas condecorações, entre elas Grau de Grande Oficial da Ordem do Rio Branco, Grande Cruz de todas as ordens portuguesas, Comendador da Legião de Honra da França, Grande Cruz da Argentina, da Venezuela, da Colômbia, do México, da Espanha, do Vaticano, etc. Além das atividades de professor, de escritor, de iminentes literatos, Grande Homem de Cultura, colabora em jornais e revistas nacionais e estrangeiras. E vai descobrir, como já o fez diversas vezes com um vulgar brilho neste nosso fórum, sobre as origens das instituições brasileiras. com a palavra, o eminente professor Pedro Calvão. Agradeço de coração ao meu querido e velho amigo Atos da Silveira Ramos a extrema bondade das palavras iniciais contra o Paulo. e ao meu jovem amigo Lézia, a extrema gentileza da longa referência que fez ao meu passado cultural. O que, aliás, me veixou um pouco, porque a modéstia é inerente à consciência do trabalhador. Quem realiza é modéstia. O vaidoso é o infecundo. É quem não fez. É o que aparenta. Eu sou um homem natural, lógica, intrínsecamente modesto. Sinto-me humilhado com tanta ilugia, ao mesmo tempo estimulado por tanta bondade. De maneira que é com o espírito envoado de recordações do meu histórico universitário e cultural, que começo esta preleção sobre um tema que, aliás, não vem devidamente estudado nos livros, mas que procurarei resumir no tempo regimental de uma conferência didática à origem das instituições brasileiras. da 2 2 4 5 5 5 6 12 6 8 9 8 9 10 11 12 13 12 13 14 15 Obrigado.